um dos maiores mamíferos terrestres do mundo o maior urso do mundo praticamente depois do urso polar seu nome é urso kodiak ou urso de kodiak o urso de kodiak também conhecido como urso parto de kodiak urso parto do alasca é uma subespécie de urso parto que habita as ilhas do arquipélago de kodiak do sudeste do alasca e ilhas adiacentes fisicologicamente o urso de kodiak é muito semelhante a outras subespécies de urso parto sendo a principal diferença o tamanho a maioria dos ursos os pardos continente pesam entre 115 a 360 gramas por quilos o urso de kodiak por outro lado geralmente atinge 300 a 600 quilos